Que fala que é 2022, eu vi outro dia uma questão com esse mesmo tema das placas, não sei, fechou o Unifam mesmo, estava fazendo alguma outra aula, 2022, atualmente no Brasil coexistem dois sistemas de placas de identificação de automóveis, o padrão Mercosul, o mais recente, e aquele que se iniciou em 1990, o sistema anterior usado ainda pela maioria dos carros em circulação. No sistema anterior, utilizavam-se três letras em um alfabeto de 26 letras, ou seja, todas maiúsculas, então também, de novo, não tem diferença em maiúscula e minúscula, senão ele teria que, de alguma forma, deixar que você soubesse isso, então são 26 possibilidades, seguidas de quatro algarismos, 0 a 9, então de 0 a 9 tem 10 possibilidades, que é esse modelo aqui, o F, a cidade, e aí vem letra, 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 tracinho, número, 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 era um modelo antigo, que ainda é muito usado. No padrão Mercosul, adotado no Brasil para automóveis, são usadas quatro letras e três algarismos, antes era três letras e quatro algarismos, agora são quatro letras e três algarismos, com três letras nas primeiras três posições, e a quarta letra na quinta posição, está aqui a letra, 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 pula, aqui vem o número e letra, podendo haver repetições de letras, então pode repetir, ou de números, a figura ilustra os dois tipos de placas, esse é o novo, esse é o, vou chamar de novo, N de novo, e esse é o A de antigo, tá? Dessa forma, o número de placas possíveis do padrão Mercosul brasileiro de automóveis é maior do que o do sistema anterior, hein? Por que vai ser maior? Porque letra tem 26 possibilidades e número tem 10, e meio que tirou um número e colocou uma letra, né? Mas vai ficar formalzinho aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar o número de possibilidades. Primeiro, qual é o meu plano? Eu quero saber quanto que o novo padrão, em quantas possibilidades, quantas possibilidades a mais, né? Quantas vezes maior, o número de possibilidades do novo padrão é quantas vezes maior que o número de possibilidades do padrão antigo. Quando eu quero saber se um número, quantas vezes um número é maior que outro, eu uso a nossa poderosa arma, que é muito subestimada, que é a divisão. Eu sempre, eu toco nesse assunto, nas minhas aulas. A divisão entre dois números é algo muito subestimado pelos candidatos. Ela te dá muita informação, muito poder. Ela pode ser usada para determinar muita coisa, né? E tudo com a divisão, olhando para o resto, olhando para o quociente, tá? E para ajudar a resolver equações, para ajudar a montar uma equação, você usa muito a razão, né? Que é a divisão. Então, a razão que eu procuro é a quantidade no novo modelo, chamada de Nzinho, Nzão, já que o Nzão é o novo modelo, quantas vezes ele é maior se é dividido pela quantidade de placas diferentes que tinha no modelo antigo. É isso que a questão quer. N, N sobre N, A. Vou achar cada um separadamente aqui, ó. Vou fazer o N, N. De novo, por modelagem. Vou pegar o modelo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vai ser o quê? O novo, ele é aqui de cima, é letra. Então, 26 possibilidades. Depois vem uma letra, 26 possibilidades. Depois vem outra letra, 26 possibilidades. O princípio fundamental da contagem, mesmo que eu usei na questão 1 e na 3, ou na 1 e na 2. Não lembro agora. Letra, letra, letra. Aí vem o número, 10 possibilidades. Aí vem outra letra, 26 possibilidades. Aí vem o número, número. 10 e 10 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho isso aqui como 26 elevado à quarta, vezes 10 elevado ao cubo. 10, 10, 10. De novo, lembra que isso aqui é um problema da FUVEST. Deixa indicado. Não faz essa conta no braço. A FUVEST, ela valoriza a sua capacidade de resolver o problema de uma forma prática, interpretar e aplicar conteúdo. Ela não está querendo saber se você é uma calculadora ambulante. Ela quer saber se tem um domínio básico de multiplicação, soma, subtração, divisão, mas não vai pedir para você fazer 26 elevado à quarta. Está muito difícil, quase impossível isso. Então, deixa indicado. Já o número de possibilidades aqui do modelo antigo, também são 8, né? 1, 2, 3, tracinho. Não, são 7, né? Que é o antigo. 1, 2, 3, 4. E aí vai ter letra, letra, letra. Então, 26 possibilidades, 26 possibilidades, 26, porque pode repetir, né? Depois, número, 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 número. 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Então, isso aqui vai dar 26 elevado ao cubo, vezes 10 elevado à quarta. Pronto, agora é só colocar aqui, né? Vou deixar a interrogação aqui para entender que eu comecei. n, n é 26 à quarta, vezes 10 ao cubo, e n, a, é 26 ao cubo, dividido por 10 à quarta. Olha só isso. 26 ao cubo corta, com 26 à quarta, sobra 26. 10 ao cubo corta, com 10 à quarta, sobra 10. Então, essa razão vai dar 26 sobre 10, que é o mesmo que 2,6. Ou seja, o número de possibilidades de placas por esse novo modelo é 2,6 vezes maior que o número de possibilidades do modelo antigo. Se você quiser, era só passar o na multiplicando aqui, fica n, n igual a 2,6 vezes na. Mas nem precisa, né? Você sabe que razão, o resultado de uma razão te dá quanto o numerador, que é o de cima, quantas vezes ele é maior que o denominador, que é o de baixo. 6 dividido por 2, por que dá 3? Porque 6 é 3 vezes maior que 2, né? Bom, nesse caso, a resposta é 2,6 vezes. Tá? Bem legal. Tchau.